E aí galera, eu sou o Pedro Filho e essa aqui é a parte 1 do tutorial de como resolver o Megamix pelo método básico. Se você ainda não sabe resolver o cubo 3x3, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver. Porque você não vai conseguir fazer o Megamix se você não souber resolver o cubo 3x3. Então vamos para o tutorial. A resolução do Megamix é feita em 11 etapas. Então eu vou fazer 7 etapas nesse vídeo e o próximo vídeo vai ser a parte 2 de como resolver o Megamix. Eu vou mostrar da 8ª até a 11ª parte. Então vamos lá, primeira etapa, fazer uma estrela que seria a cruz no 3x3. Segunda etapa é colocar os cantos do branco. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Último. Terceira etapa, colocar os meios em cima dos cantos. Foi um. Dois. Três. Dois. 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 A quarta etapa é colocar os cantos em cima dos meios que você acabou de colocar. A quinta etapa é colocar esses meios do lado das peças que você acabou de colocar. Por exemplo, esse vem aqui, agora eu vou colocar esse até fazer os 10. Música 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 E o último Agora a sexta etapa é colocar esses cantos No lugar certo A sétima etapa é colocar esses meios A oitava etapa é colocar todos os meios cinza virados para cima A nona etapa é colocar os meios no lugar certo A décima etapa é colocar os cantos no lugar certo E a décima primeira é arrumar os cantos Então vamos para o tutorial Então vamos lá Primeira etapa Fazer a cruz Essa parte aqui é bem fácil Você consegue fazer o 3x3 E se você não sabe fazer Já vou tirar o link aqui na descrição Então vamos lá Primeira etapa Fazer os cantos Então vamos lá Primeira etapa é colocar os meios fazendo uma estrela Assim É o equivalente a fazer a cruz no 3x3 Então o que eu vou fazer? Eu pego a peça Junto aqui na cor dela E abaixo Se você já sabe Se você já sabe fazer o 3x3 Por um método Digamos que intermediário Você já vai ter mais facilidade em fazer isso Aqui E O último Próximo passo Colocar os cantos Essa parte aqui do meio é intuitiva Se você já souber fazer o 3x3 Aqui coloquei uma Duas Três Quatro Cinco Agora vou colocar esses meios Também Se você já sabe fazer o 3x3 Vai ser bem mais fácil Eu tô fazendo do jeito mais rápido Mas você pode fazer Do jeito que você sabe fazer o 3x3 Se você é iniciante Você vai demorar mais Mas do mesmo jeito você vai conseguir fazer Aqui Próximo Esse aqui E aqui E aqui o último Pronto Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar esses cantos Em cima dos meios Que eu acabei de colocar Esse Vem aqui Essa parte aqui também é bem intuitiva Aqui E o último Foi Agora Agora Dessa parte É a única Que não é tão intuitiva Eu tenho que colocar esses meios Do lado dos cantos Vamos começar por esse lado Rosa Aqui 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 vem um rosa E um vermelho Que é esse daqui Então O que eu vou fazer Ele tá aqui Então primeiro eu tenho que tirar ele daqui Passar ele pra cima Como que eu faço Eu venho E levanto Daí eu posso fazer o movimento Pra tirar ele daqui E abaixo Dele tá aqui em cima Eu vou subir O lado que ele vai Ele é vermelho Na frente Então eu tenho que colocar ele No lado do vermelho Se fosse rosa Pra frente Eu ia ter que colocar ele No lado do rosa Mas é vermelho Então eu vou fazer Do lado do vermelho Joga pro lado contrário Levanta Vira Abaixa E Encaixa E volta pra baixo Próximo Ver É rosa E azul Rosa e azul Tá aqui Então a mesma coisa Levanto E ele é que cor? É azul Então eu trago ele pro lado do azul É esse aqui Tá aqui no lado do azul Então Joga pro lado contrário Subo Volto E volta E agora é só encaixar E esse lado tá pronto Tem as três peças Agora eu tenho que fazer isso Em todos os outros Eu vou mostrar mais um E depois do outro E depois do outro eu vou fazer rápido Esse daqui Nele aqui vai azul escuro E verde claro E verde claro Tá aqui Não, não é essa É Essa daqui Verde claro E azul escuro Tira ela daqui Primeiro Aqui tem Aqui ela Eu vou levantar E na frente dela Tá O verde claro Então eu ponho Do lado do verde claro Tá aqui Do lado do verde claro Jogo Jogo pro lado contrário Levanto Volto E volto Agora é só encaixar Viro mais uma Subo Viro E abaixo E agora pra voltar Abaixo mais uma vez O próximo é Amarelo Com verde Aqui Amarelo Com verde Ela tá junto Com o canto Então Faço um movimento E tiro ela Pra frente Tá o verde Então Eu giro aqui E tem que Por ela aqui Junto com O verde Giro do lado Contrário Subo Volto E volto Giro mais uma Levanto E Encaixo E agora Desce mais uma Agora essas outras Três eu vou fazer rápido Pra não demorar muito Tchau 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 Se inscreva. Pronto. Próxima etapa. Colocar esses cantos. Essa parte aqui também é igual ao 3x3. Esse aqui só está ao contrário. Então, coloco ele aqui na direita. Levanto, viro, desce, volta. Levanto, viro, desce e volta. E está certo. Daí é só pegar o canto, colocar em cima e fazer o movimento. Esse daqui é só fazer o movimento até encaixar. Encaixou. Próximo está certo. Esse aqui. Levanto, viro, abaixo, volta. Levanta, vira, abaixo, volta. Levanta, vira, abaixo, volta. Ficou certo. E a última só pode estar em cima porque não todos os outros cantos estão certos. Então, vou virar aqui. Chegou. Agora é só fazer o movimento. Levanta, vira, abaixo, volta. Levanta, vira, abaixo, volta. E ficou certo. Próxima etapa, colocar esses meios. Vamos lá. Esse daqui já está certo com o verde. Ele vem para cá. Joga para o lado contrário. Levanto, viro, abaixo. Mais uma. E encaixa. E encaixa. Essa daqui, vou girar até chegar no laranja. Chegou. Ela vem para cá. Então, vira para o lado contrário. Sobe. Volta. Abaixa. Gira mais uma. Sobe. E encaixa. Essa daqui já está certa. Ela vem para cá. Gira para o lado contrário. Sobe. Volta. Abaixa. Vai mais uma. E encaixa. Essa daqui tem que inverter. Então, eu vou tirar ela. Fazendo o mesmo movimento. E agora eu põe de volta. Ela está com o rosa para frente. Então, eu põe no rosa. Vira. Sobe. Volta. Abaixa. Vai. E encaixa. E essa daqui é a última. Tá, aqui. Vou girar até chegar no rosa. Chegou. Ela vem para a esquerda. Giro para a direita. Levanto. Volto. Abaixa. Volta. Sobe. E encaixa. Então, essa foi a parte 1 do tutorial. Na parte 2 eu vou ensinar a fazer a última camada. E aí E aí E aí